Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Se querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer E aí gente, está começando mais uma Casa Realte E o vídeo de hoje é Eliminação Fran e Pauli, quem será que vai sair da casa? Agora vamos lá, dá uma olhadinha Como é que nossos participantes estão Vamos lá E aí E aí E aí Amiga, eu confesso a você que era uma das pessoas que eu tinha mais medo Era ela, não queria ter ido comparando com ela Na votação eu votei nela, mas não imaginei que ela fosse receber tantas votos para ir comigo, entendeu? É complicado, ela é muito carismal, porque eu gosto muito dela Eu também, eu gosto dela Eu votei nela porque eu não imaginei, sabe? E aí pessoas Oi Oi Adriana Então sinceramente fica assim, com dor no meu peito Porque eu não sei se torce para você Eu fico na torcida por ela Porque eu gosto dos dois Mas Está tão lindo hoje Você acha, amor? Eu acho Do jeito que eu acordei, eu só comia o pijama Com a minha água Está ótimo Cheio de teia aqui na cabeça E você Adriana, como é que você está? Eu estou bem, porém cansada Porém reagindo Eu também, viu? Eu na vida Eu acho que todo mundo, eu acho que o mundo é cansado, não é hoje? Estou bebendo essa olhinha de coco para hidratar meu cabelo Oi 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 pai Oi pai Oi pai, o doido engraçado Cadê o Luiz? Não é que ele? Ana Maria Gente, agora eu tenho um filhote de dogger Eu tenho um bebezinho que eu ganhei ontem Está criando um cachorro? Um cachorrinho lindo Ah, eu quero o Face O nome dele é Dominique Ah, chama de Nick Dominique Ah, meu Deus, já tem um coelho assim É o cachorro da casa Ele é bem um coelho É água do coco Para hidratar o cabelo Não, um pouquinho de água de coco para hidratar o cabelo também Me afasta Cadê o Luiz? Eu tenho água de coco que eu quero Ah, é? Hummm Arranjou a água desse coco Aí, vem pra mim também? Tá bom? Meu corpo tá quente Tá no barco de xixi aqui Meu corpo tá pegando o suco Eu tô pegando só um bagaço Ixi Eu quero um alvo, tem suvas Tá aqui, eu colo Tem pouco Ah, obrigada Eu sou suprema E vocês vão pra praia? Vamos lá Praia e água? Hum? Vai para a praia? Ah não, porque você tá vendo que eu sou não, querido Peraí Eu sou a sépia da maravilha Eu sou suprema Eu amei Sim Não, você gostou da minha mãe Eu amei Pelo amor Você tá pensando que tem festa Oi Esse cabelo também tá lindo Você só vem pensando que vai ter festa Não Só vem pensando que vai ter festa Nesse plano Você é a mesma festa E você? Ela vai ter festa 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 É Eu não Não vou Não vou Pelo amor Calça eu não vou Porque eu tô com cura grande Barriga grande Sem perna Rodrigo Oi Eu não tenho certeza É diferente Não é diferente Não é diferente Não é diferente Ele vai ter festa Humm 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 Boa lá Oi Você é uma coisa primeira coisa? Marieta, você vai ter a ficar É De nada Ative Você vai ter uma coisa Eu não estou Eu estou tão velha Eu estou tão velha Fica nem no ponto dele, né? Pois eu li, então? Parece ser sebo. E as quartinhas também... É bem limpas que eu tô pegando em sebo de ninguém. É bem? E as quartinhas também é bem limpas que eu tô pegando em sebo de ninguém. E esse boné, vem florido? É meu. Também você tem tudo, tem um chapéu, tem um boné negro. Você vê que não tem tudo. Uma pose aí. E aí, Paula, você tá bem bom? Eu tô de boa! Tô de boaça! Tá dando certo! É o quê? Deus que sabe! Deus que sabe! E aí, Paula? E aí, querido? Mas você tá? Tô ótima, e você? Não, Fili está tão ótima assim, mas... Sei lá. Ah, pois eu tô... Eu tô bem demais! Porque é assim... Não sei, é porque eu sou desse jeito mesmo. Sei lá, é complicado. Você nem entendeu nada, não foi? Hã? Não entendeu nada, não foi? E quê? Do que eu falei agora. Não! Mas é porque eu não consigo nem explicar. É um sentimento estranho. Você não quer sair, né? É, e também, tipo assim... Eu não queria que... Ah! É complicado explicar. Tipo, eu não queria sair, mas também não queria que ninguém saísse. Mas... Todo mundo tem que sair, né? Uma hora. Com certeza. Todo mundo tem que sair, uma hora. Todo mundo tem que sair, uma hora. Todo mundo tem que sair, uma hora. Bola que eu parti de um pão! Bola que eu parti de um pão! Já dá pra procurar um pão! Vai lá! Duro feito o cacete! Mas é um pão! É um pão! Vem! Eita, pátria! Eu quero um pão! É um pão! Bola! Esse seu estilo tá tão bonito hoje! É um casual! Ah, amor! Você gostou? Eu gostei dessa sapatilha amarela combinando com o seu chapéu, com a camisa black! É que me deu uma vontade de vir assim, meio californiano, cor nele surfista, com essa minha roupa de dormir, que essa daqui eu comprei! 50 reais pra dormir! Tendência! Você já viu essa camisa? Eu acho que foi na Riachuelo ou foi na parede? Eu acho que foi na Riachuelo! Aí... Eu ouvi falar que dormi com a camisa do Homem-Aranha da tesouro dele, cardasteia! Eu tô deixando mal e tô indo andando assim! Muito bem! Você acha que eu tô muito gorda, amiga? Ah, não! Seu pai é bonito! Porque eu não queria ter seu corpo! Com a coroa meia... Coroa é! Coroa é! Eu tenho 24 anos com cara de 50! E você acha o que hoje? Um paredão? Acho que tá difícil! Gente, pela paredade! Não sei! Eu não sei nem se eu fico feliz quem vai sair ou quem ganhar! Porque... Tipo assim... Tá barra pesada! Porque Pauliano é forte! Franciele é forte! Demais! A gente faz o que agora? Ficar só na torcida aí! A torcida! É! Eu não queria que nenhum dos dois saísse! Mas fazer o que, né? E se sair vai ser coisa de poucos votos! Porque... Vai ser assim, acirrado! Isso! Os dois! Tá assim na balança! Mas vamos torcer, né? Pra quê? Um dos dois que vença o melhor! Que vença o melhor! Mas eu vou ficar triste de qualquer jeito! Se hoje não for um paredão falso... Hoje não for um paredão falso, hein? Não! Nós estamos falando aqui sobre o paredão de hoje! Você acha o quê? Como é que você está? Foi pesado a história! Estava ferrado! Eu vi as porcentagens... Eu ouvi falar que estava bem pesado mesmo! Eu ouvi falar que, praticamente, eles estão empatados! Ou ficaram empatados! Então... A gente não sabe dizer quem foi que ganha ou quem perdeu! Vamos descobrir, né? Quem foi que ganhou! É! Vamos torcer! Porque um dos dois... Que os dois ficassem! Mas... Infelizmente é um jogo! Infelizmente! Uma hora vai ter que ficar só um! E a festa passada, hein gente? Bombou, hein? Acho que foi! Amei! Foi top! Dayanta Rainha, espancadão do sucesso! Eu só não estava entendendo muito bem o que dançar! Porque tem rapaz do olhar onda! Sim! A hora que parou, eu fiquei assim! E agora? Eu posso ficar assim? Isso! É! A gente faz o que der certo na hora! As coreografias! E aí vai! Depois eu vou além de entrar pra tentar sozinho! Tá bom! Tchau! Tchau! Tá bom! Chega de conversinha! Vamos logo lá na casa! Que eu vou anunciar quem vai sair da casa real! Tchau! 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 Tchau, Paulinha! Tchau, Paulinha! Tchau, Paulinha! Tchau! Tchau, Paulinha! Tchau, Paulinha! Tchau, Paulinha! Tchau, Pauinha! Tchau, dá prazer! Tchau, dá prazer! Já prazer, né? Tchau! E agora, eu vou sair com lindíssima! E aí, Paulinha! Qual foi a sua experiência aqui na casa? Gostou? Gostei! Foi muito bom! Fiz novas amizades! Foi bom enquanto durou, mas agora, queridão Tchau, Paulinha Cuidado a minha bolsinha E bye, bye Tchau, querido Tchau, querido Tchau Tchau Então é isso, gente Nossa participante Pauliana foi eliminada Quero agradecer a todo mundo que foi olhar no Instagram da casa Arroba Casa Riado 2019 E votou Um beijo a todos, até a próxima Tchau